E olha, bandidos furtaram uma loja de materiais de construção na área central de Pereira Barreto, hoje de madrugada. A ousadia dos bandidos foi tão grande que eu vou mostrar pra você. Dá uma olhada. Os bandidos fizeram um buraco na parede do estabelecimento. Foi assim que eles conseguiram ter acesso ao interior da loja. Lá dentro, eles arrombaram um cofre, levaram dinheiro e diversos materiais de construção. O prejuízo estimado, segundo a PM, é de cerca de R$ 100 mil. O crime foi descoberto hoje pela manhã, quando os donos foram abrir o local. Os criminosos fugiram e ainda não foram encontrados. Não há câmeras de segurança perto dali, o que dificulta os trabalhos de investigação.